Olá, nesse vídeo eu vou ensinar como trocar, reservar URL personalizada do canal no RAMB. Estou na página principal, já estou logado no meu canal. Vamos lá, então vou vir aqui nesse ícone, ou seja, a logo do canal, já estou logado aqui, canal de skill. Visão geral da conta, já traduzi a página, ou seja, então basta pressionar o botão invertido, botão direito e traduzir para o português. Vamos lá, visão geral da conta. Visão geral da conta, temos os ganhos referente aos vídeos, eu vou no canto inferior direito, canais. Temos três opções, minhas assinaturas, criar canal, meus canais. Vou vir nessa opção aqui, meus canais. Meus canais, eu tenho o canal do skill, canal que eu criei. Se você é novo por aqui, entrou nesse vídeo por interesse nessa plataforma, para você trocar a URL personalizada, primeiramente, você tem que criar uma conta. Após criar, você vai ativar essa conta para poder monetizar os seus vídeos e você vai criar um canal. Feito isso sim, aí você vai poder trocar, ou seja, reservar a URL personalizada. Vamos lá, nome do canal, eu tenho aqui, canal do skill, assinante, é a quantidade de inscritos, eu tenho apenas um inscrito, o URL personalizado, aqui, reserva. Para poder trocar, eu tenho que ter dez inscritos. A partir do momento que eu tenho dez inscritos, vai ter um link aqui, aqui, aqui está cinza, vai ficar azul e vai ficar um link clicável. Eu vou abrir o canal do skill, numa nova página. Estou no meu canal, canal do skill, ainda não tem banner, não tem a logo do canal, não tem nenhum vídeo, isso aí é mais adiante. Vamos lá. Vou vir aqui, na URL. Na URL, temos aqui, duas letras, c, barra c, e temos esses números aqui. A partir do momento que você atingir dez inscritos, você pode trocar essa URL. Então, o link, ele vai ficar clicável, em vez de ficar cinza, ele vai mudar, azul. Você vai clicar e vai trocar de forma automática. Então, vai ficar aqui, runb.com, barra canal do skill. Então, essa opção aqui, que está reserva, quando você atingir dez inscritos, vai ficar azul. Vai ficar um link clicável. Então, você vai clicar, automaticamente, ele vai trocar a URL do seu canal. Vai trocar aquelas letras, aqueles números, por nome do seu canal. E é dessa forma que você vai trocar, vai reservar a URL personalizada do seu canal no RAM. Eu fico por aqui, e até um próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí